Fala galera! Beleza? Temos aqui com mais um vídeo canal, rapaziada, e hoje estou trazendo para vocês aí galera! Novo joguinho no bagulho, então deixa o like aí moleque, se você não é inscrito, se inscreve, ativa a notificação meu garoto para não perder mais nada no bang mano, e vem comigo, você que não segue lá no Instagram velho galera, segue a gente lá no Instagram, bora bater 5 seguidor lá, bora, tem 3 mano, falta 2, vamo, vem comigo bora bater essa meta louca aí, bora bater 5 likes aí no bang mano, vem comigo então, que o barato é louco meu irmão modo dominação aqui, calma aí meu amigo, vamo que vamo, os caras já dominaram a lá velho, o cara dominaram a lá hein esse jogo lançou recentemente o modo multiplayer galera, ele estava no modo aí, PvE tá, que estava rolando e agora recentemente ele lançou o multiplayer, a gente veio testar aqui, pra ver como que tá o joguinho tá, e a bala tá comendo aqui e a bala tá comendo aqui, é aqui pra cima mesmo cadê os caras malandro? calma aí tiozão ai ai ai, levei bala, levei bala, levei bala toma na cara, na cabeça meu garoto vai estragar o velório do menino, deixa comigo os gráficos dele é bem legal, mas o interessante é a jogabilidade, velho jogabilidade é bacana, os caras tá lá uuuuuh, é Samuel acabou nisso, não faz isso comigo não joga a granada, pô ai meu garoto, peraí que a gente tem munição aqui, pô boa, ainda bem que o meu time veio e bagaçou, filho que eu ia levar, ui caramba, os caras estão jogando a granada pra outro lado aqui, velho aqui tem munição, beleza tenta calma nessa hora os caras estão dominando a D lá é um joguinho gratuito pra gente estar jogando agora o multiplayer tá em acesso antecipado, tá e velho, é divertido o joguinho, mano e tá topzinho, hein com acesso antecipado aí, velho tá bacaninha, bem interessantezinho e vamos pra D lá, velho o nome do jogo é Rolling Thunder Rolling Thunder, tá no bom e velho enrolation aí do Johnson, beleza vamos tentar dominar o Delta lá que os caras estão dominando lá, filho ó, a gente tá ali, ó a gente tá ali e a bala tá comendo aqui também o que é aquilo lá, velho? tem uma luz muito louca ali ei, ei, ei pra onde? ai, eu não vi, mano era a luneta da Sniper do cara aquele brilho, mano o melhor back opa, a gente já pegou uma nova ó, dá pra mudar aqui o suporte dá pra gente mudar durante a nossa ó, vamos pegar o E aqui não, vamos pegar o B mesmo, a gente vai pro o Charlie ali os caras tá dominando dá pra você alterar então aí toma, levou facada no bucho porque me matou, mano boa, meu amigo boa, deu facada no bucho desse vacilão aí quem vacilou fui eu, né, mano quem vacilou fui eu ali ó, tem um jipezinho ele mistura aí a Segunda Guerra Mundial com com algumas armas aí atuais tipo, a gente tá usando a M16 aqui se não me engano tem a Kar98 e mano o joguinho é top, galera é bem bacaninha, hein bora jogar aí que tá divertido e topzera, velho ó o E os caras tá no E, hein vamos lá, vamos lá e o mapa vocês podem ver aí que é grandinho, hein mano o mapa é gigantesquinho no bagulho, hein ó, o cara escorrega também vamos lá, meu amiguinho eu e tu eu e tu é meu e seu o eixo ali o E opa eu vi uns tiros aqui, mano vamos aqui, ó vamos com cuidado aqui deve ter negro aqui dá pra vocês alterar o fove também do jogo, tá dá pra alterar o fove dá pra vocês ó, tem um cara lá na frente pelo amor de pavor vamos tentar dominar aqui vamos deitar aqui na moralzinha um pouquinho mais pra frente é aqui, ó boa e vamos tentar dominar pega um cover aqui, pai dá pra vocês alterarem o fove dá pra vocês aí desativarem a HUD mas fica uma dificuldade bem maior, tá então sem a HUD o bagulho fica complicado você não consegue distinguir o amigo do inimigo, tá eu já testei aí fica bonito mais realista tal, mas fica bem mais complicado também, tá vamos na B vamos que vamos meu garoto sorte que o personagem corre igual um usa em Bolt aqui, né então a gente tava lascado vamos embora pra B nossa os cara tá dominando é tudo ali, moço os cara tão na A também sobe meu amigo ah, não vai subir é tem a tal da física, né Johnson então você tem que a gravidade, né tem que se cuidar com essa parada também esse sol aí fica bonito mas atrapalha a visão pra ver os inimigos comprar um óculos aqui, mano tem um cara ali embaixo não? às vezes dá uns spots no minimapa do inimigo ali também a gente tem que ficar ligado com isso vamos no alvo olha lá spotou um cara lá na frente acho que é quando o cara atira ele dá o spot ali para nele nossa, mano ele tá com uns bugzinhos ainda como eu disse pra vocês o cara deitou, mano ai, o cara deitou ali, velho outro safado, mano eu errei todos os tiros da hora que o safado deitou, velho vontade de brinquedo tilmicara, né vamos aqui vamos aqui vamos aqui ah, vai levar a facada, maluco vem cá, vem cá vem cá, vem cá toma no bucho o pai é brabo, hein fala aí, fala aí fala aí, vassalão o pai é brabo eita, eita tem mais ali tem mais ali tem mais nega aqui em cima, mano sobe, sobe, sobe mano, tem uns 3 ali, velho tem uma galera aqui, mano vamos pegar, vamos pegar tem mais um tem mais um ai, aí não deu tinha mais 2 mas a gente levou 2 tinha 4 ali, mano tem uma galera ali, velho dominando tudo será que dá pra respawnar perto aqui pra gente tentar, mano? ah, não, mano eu vou dominar esse aí, velho eu vou dominar essa parada bora, galera, bora, 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 bora aqui que é o point aqui é o point em cima da árvore respawnei em cima da árvore, mano olha isso ah, moleque respawnei em cima da árvore vou ficar aqui de campo, enfim imagina com a sniper aqui eu faço estrago com a sniper aqui eu faço estrago, mano ó, olha lá ó recarrega ixi, os caras estão vindo em peso aqui, malandro eu vou ficar aqui em cima mata, 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 mata recarrega foi um os caras nem vai ver de onde que eu tô, mano tem outra ali só o problema é a hora que acabar a munição ah, mano aí é o rei do camper ó o outro ali ali, 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 ali ali, 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 galera ele não tá vendo tá onde ele não tá vendo tá onde, ó porra mentira ah, mano tá bugado chega de deixa eu pegar a munição eu pesguei ou bugou o tiro ali, mano isso é louco eita, eita, eita ai, lascou caraca, insano aqui a parada é insana, hein, moleque ó o corpinho rolando toma, toma boa boa, boa ganhamos, hein ganhamos, hein é meu e seu para do bagulho curti esse jogo demais, mano curti, curti ali, ficamos em em quarto ali na parada, né com 11 riozinhos ali dominamos duas áreas e morremos oito vezes galera show de bola gostei do jogo bem legal dá pra ir customizando as armas conforme vai o pano de leve hoje, beleza vou deixar aí o link na descrição pra vocês estarem jogando também no momento que vocês deixaram já vou desbloqueando outra arma aqui ficando por aqui até o próximo vídeo um abraço e fui